Eu sou teu safado ou possessivo Gostoso ou doce, é que sou agressivo Passar visão se alguém mexer contigo Vou deixar avisado, não toca, não quer me Só perde, arrepia, quando a gente transa Longe um do outro, seu nome me chama É a melhor pessoa que você já se envolveu, baby, eu A melhor opção que teu coração escolheu Ninguém te chuga como eu, te forte como eu O seu mapa astral todo combina com o meu Eu amenizou os traumas do passado Sinto que o universo, ele tá do nosso lado Dormir com o ficante é um erro Sem trocar, seduzir, mas sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Você fala pra mim, não fico com mais ninguém Você não quer só me Acredito em maldade que você deve me mentir Essa desconfiança um dia que acaba comigo Não toca, não quer me Tu não tá se envolvendo com o moleque, não É que desde menor assim eu já sou neuroticão Me diz o que eu ganho se eu brincar com teu coração Eu fui magoado sem muito bem, eu quero decepção Nada pra correr, baby, eu sou sincero Não fico só contigo, mas você é que eu mais quero Por quê? Tem pra ensinar língua nos peitinhos, no umbego Seu jeito de safada ganha um coração bandido Dormir com o ficante é um erro Se entregar, seduzir, mas sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Dormir com o ficante é um erro Se entregar, seduzir, mas sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não tem como evitar você Tipo assim do Youtube, isso a Globo não mostra Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mentir é várias fitas Só me vem você, yeah Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mentir é várias fitas Só me vem você, yeah Só me vem Todo dia o mesmo papo Aquela mesma história Eu preciso ir E ela me diz Mais tarde cê volta Só pra confirmar Ainda quer que eu deixe Uma das minhas joias E pra me instigar Manda foto no espelho Cuspeito de fora Te conhecer, malvada sem sentimento Nosso lance é caso sério De mistérios e momentos Que toda vez que ela me pede Com carinho eu boto dentro Morena do porte médio Bunda grande, tudo a mim Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mentir é várias fitas Só me vem você, yeah Só me vem Mas eu sei E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Fanática Cinquenta por cento safada Quarenta por cento maluco E o resto que sobra toda dramática Tipática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Vague, baby Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se liga na E Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra Perdoar por tudo vida Rúdia, Prada, Fente, Pandora Que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela achou que eu era bebel, mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Não é porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Caros caros, roupas, caras, mãos, são caras no joar Vê a bolsa mais cara e pode comprar que eu for pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sola do pé, coração de bandido Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de put, de falsos amigos Vão precisa mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fome eu fiquei tão bonito Não sabe da minha mente só ver meus sorrisos Esprada, fente, pandora O que é que você quer? O que é que você quer? Dino aqui eu na frente, incomodo muita gente Só de estar no sojeirão e ela falou que me quer Não vem meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Nós tudo fortão, só puxa a relíquia do mano O blu no meu pulso, mano, eu não sei ver orar E a meta da gata é nós sair junto de Jordan Ela falou que me quer Não vem meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer O que que é Chefinha minha prima te quer Te quer Rute, Prada, fente, pandora Que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, fente, pandora Que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, fente, pandora Que que você quer, oh, oh, aqui cê pode escolher o que cê quiser Vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o tipo assim do Youtube Vai comprovar que os progresso deu certo, vou desfilar de Mercedes sem teto Fazendo a grana no teto, ela me olha e chama de marreto Vai me pedir tudo dentro, tento, da minha carreira obter uns porcento Conheça esse argumento, mente pra mim, mas bebê só lamento E ela quer fuder comigo, manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor, dentro na cama ou no estilo No baile nossa, no envolvido, fica louca e perde o juízo Fica linda, Didi, oh, não mete, ela tá com o cara mais caro da casa de show Vira na gordo e na boca, me fala a vida, a galera quer ficar louca Quer ficar crazy, balança a poupa aí, vai, diva de Dom Perrier Mais cinco, ligou quatro, três, vai ser bem o que mata tua sede Prometo, não vou atuar, Mary Kate Boto dentro da Mercedes, fica a Mercedes Depois da MC, Boku, tá me pedindo em francês Hemenagem à Truá, com a melhor amiga eu fui Pede pra mim te bater, pra te ver gemela Pela manhã é bonjour É que eu te fodo no quieto, sabe que eu sou pentecento Baby, se é só o começo, vamos viver sem o resto Rebola bem pro seu prêmio, falando coisas sem nisso E rola a mão no cabelo, pode falar que eu não presto Mas tudo fica em segredo e tá certo, tá certo E ela quer fuder comigo, manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor, tanto na cama ou no estilo No baile rosa, não envolvido, fica louca e perde o juízo Fica lindade de ó Não mete, ela tá com o cara E ela quer fuder comigo, manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor, tanto na cama ou no estilo Desce no baile rosa, não envolvido, fica louca e perde o juízo Fica lindade de ó Fica lindade de ó E aí, tipo assim do Youtube Passa a visão da relíquia pra eles se ligarem de onde é que é o trem E avisa aí que nós é pouco, mas nós é louco, meu irmão O que somos, diz pra mim O que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, eu sei ó Sua ausência causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou, foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom, que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, tá assim, nós faltam no vídeo o que tu pode Tico um monte de ladinho falando sobre tinhas, coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e gosta Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira, quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique, ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Meia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra? Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bolado Mais um copo de gin Não tem por que fingir No estalar de dedo Desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe marcar Garota, foda-se Vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra mim Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual cirando a você Me perguntando que horas são Cheia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo me chamando de vida Se não lembra Como assim? Brasil, Brasil Just tell me how you feel Brasil, Brasil I've been really tryna chill In the favela Just wanted a stack of my cheddar My life in novella She want me, I say it's whatever Oh, 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 oh Girl, she riding through your city Oh, 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 oh Bad bitches fucking with me Oh, 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 oh I'll do whatever I want Then ride with the Uzi My car's always up So I'm having a flaunt Flauntin', flauntin' I'm going up tonight Wantin', wantin' Oh, and she's flashing lights That's my time, girl Oh, I think I like her Like her Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira, quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique, ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Feia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra Sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Nós é putão e tem o coração partido Eu tão pequeno já brinquei de troca tiro Na feição quase perdi foi o juízo Essa lágrima que cai me deixando frio Essa dor que consome Até eu aperta forte Esse balão tá queimando Em gosto e nove O tempo é veloz Mas eu passei de pós O tempo é professor Mas que nada é nós Será que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Se conserta um coração bandido Que se perdeu por falta de juízo Mesmo o perdido tentou se encontrar Viu que o topo quer no seu lugar E a rua nós veio da lama Mas nós já odia Mãe das esquinas BRJ Todo dia bala Comigo Menor de doze Ana prensa Ser sujeito Homem Odiado pelo mundo Cresce Ódio no olhar E o coração vazio A gente tem que te adaptar De uma mãe sozinha Não parou Já tentaram te derrubar Mas Deus tinha um plano montado pra sua vida Também roubou pro amor ao próximo Ele viu os cria morrendo com o próprio olhos Todas as cicatrizes elas criaram um monstro Mas ele fez o mundo girar com a força que vem do ódio Agora no bolso tem uma cera Se ele matou um leão por dia Menos por ontem ninguém andava Quando eu vi o noite ninguém viu Tem a visão em viagem Que os olhos enxergam Essa luz não pode ser a mesma que te cega Quantas vezes eu errei Mas pensando nela O inimigo na minha frente Não fugir da guerra Eu sei que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou E conserta um coração bandido Que se perdeu por falta de juiz Mesmo o perdido tentou se encontrar Viu que o tempo é professor Viu que o topo quer o seu lugar Oh oh Se eu errei Que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Se eu errei Que o tempo é professor Se eu errei foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou E aí tipo assim do Youtube Faça a visão da relíquia Pra eles se ligar de onde é que é o trem E avisa aí que nós é pouco Mas nós é louco meu irmão Osteemba Tá lutado de pirão Desce o campão Pros amigos tubo de lã Cério emoção Quando o assunto é confiança Sem coração Quem traiu nós vai fazer sangue Tem um facão Estampado na balacar Brilho do cordão Cega quem não acredita Jesus andava com doce Mas um era ju Nove milímetros embaixo da bruta Nunca me rendo E se precisava Essa chuva de bala Nos filha da puro Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigos privados Representar a zona oeste Vários diamante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto medo Belo assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quer tudo, diz pra mim qual o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta uma cara que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang Deixa o corte na risco Esse nega é um peixe Ele mordeu a risco Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar Deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Não é querer se amostrar Papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo o cidinho e doca Vão que é uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Cedo nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das jóias Alemão na sola Piranha Comenta Me nota Me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar Doce a noite mais abençoado Peque na boca Paco na bag Te levo para a loranha Hoje tá me aqui Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero eu faço Negra não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado E com um carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dino e o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito Eu não tornei, eu tô no escuro Dentro dessas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou fretado Eu tô indo pra Londão 114 estampado no avião Desde me eu não acreditei no meu sonho Hoje eu olho onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa Ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Quantos faz? Se ela pede, fone eu feio Minha visão de criar Tu vem chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Baneirica, nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe e bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rato Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje O pulso cheio de joia E o meu pulso cheio de nota No arpique Vinícius Júnior Vem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique Vem tendo o que quiser As festas e drogas Todo momento Não quero cometer Os mesmos dias De te perder Sério Para virar jogada Na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Pra minha tropa Nunca falte nada Com a barbite o que ela quer Vida a cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Em chela de gostosos Doutrina Nessa vida Nó tá de passagem Marulando quando Posso fazer o que? Escolher consequência Fé em Deus Aprendendo com a dúvida Verdade C Putaria a loucura O crime Faz isso Tendente C Todo poder do mundo Não pode mudar O seu destino Vem jovela Disser que eu vou morrer Cê na porra Dos mil Carro usada na pista Não desenrola Sempre com esse S&M Já quero a coleção de gris Agora o padrão é alto Ni Já não é longa Nesse peito Ela quer foder Na suí Joga o rabo No ventino Que Mas ele tá vivendo Esse é o time Mas ele tá de fora Esse é o fim Para virar jogada Na minha cama Quero meu bolso E minha mesa fata Fama a tropa Nunca faça nada Como pra vídeo Que ela quer Vida cara Tudo de novo É rock É seta No meu par Em cela De gostoso A guia não tem contrato Com serpente Por isso Não me envolvo Com piranha Sou na cama Pra me dar Ela tá louca Pra ter uma vida Cara Uma vida Insana Não me chama Mas se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa A mala Te eu dou Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa A grife Eu te dou Fude pra te eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Eu coração Não dou Não pude Se apaixonar Mano quem falou Vida cara Eu dou Eu dou Quer seguidores Eu dou Meu coração Não dou Avisa lá que o trem não parou E ela quer vida cara Imaginando essa blogueira pelada Pede com força, bota e perde mais tapa Um corajoso por fora tão forte de alma Vejo a maldade na sua cara E não é sempre assim Se amarra nessa vida cara Então joga pra mim Na esquina minha cara pichada Trem bala do rio Na contenção do homem pá É mais de vinte bico Agora eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos Chuto pra lá os invejosos Essa guerra acaba aqui Tipo ciclope com o olho vermelho Chirão no estúdio a perturbar os quilos Ela vem de fora pra subir o gol Já a gama nos crê não sai mais da via Enquanto sobe pra dar o vacilo Já fica de sempre ralada a fila Quero afeter de novo Se perdeu com a tropa do Manu Não serve virar jogada na minha cama Quero ver o bolso e minha mesa farta Com a minha tropa nunca faça nada Vamos pra pedir o que ela quer vida cara Tudo de novo É rock sentado na pá Estela de bastão O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome Baixa Estuda e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Ternas fortes Cuspa parasitira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Você é a minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar De criar a gemetor não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Vara mina me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado Do meu lado Amor sonha comigo Mas que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adimento não vou negar Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adimento não vou negar E lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Até na aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque meu Deus Levam dos meus Não dá pra acreditar Hoje é papo só Nem vê ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta Quando eu dou o giro no ruto Na mesma bagulho Ver o mengão jogar domingo Eu paro e penso Com quem vou ver ver Seus afilhados grandes Tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro Com a sua mãe a gente chora Não dá pra acreditar Que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos Mas o meu peito é que sofre É que sofre Quer sofre Quer sofre Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Vou pro meu nome no meu canto Vou pro meu nome no meu canto Mas sem tirar ninguém Sem enganar ninguém Sem pôr a peça na cara de ninguém Vou pro dinheiro pra fazer dinheiro Que se for do dinheiro Se amanhã nem sei se eu vou tá aqui Por onde a gente passa é muito Tô muito e flecha Os amigos pede foto Elas fingem que conhecem Eu sigo de cara fechada Que é pra ninguém ver Sua fama não vale de nada Só agrega você Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro Eu me amarrei no que ele traz Rancando muito Comendo bem Fudendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei Olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim Vi o diabo sorrir Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom O que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções Que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família Talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver O que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidros Pai pra derreter Não vou mudar minha caminhada Pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso Duvida pra ver Que eu faça essa porra brincando Duvida pra ver Ela me pergunta Por que que eu fumo tanto? Quase nunca respondo Tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor Amo o que eu canto Brincando com a dor Só mais um gole pro santo Coração gelado não Muito menos trancar piado Sem coração, sem alma Ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor, mulher No love Olha pra cara do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns postão, gole Que faça mulher Vão embora e você só Sem essa de amor, mulher No love Olha pra cara do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns postidão agora Que faça mulher Vão embora e você só Bem mais forte, bem mais forte Que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro Eu me amarrei no que ele traz Rancando muito Comendo bem Fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo Se esconde Um dia desse eu acordei Olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa Pra mim viu o diabo sorrir Viu o semblante de um cara Que não era eu Meu lado bom já não é tão bom O que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções Que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família Talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver O que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidros Pra derreter Não vou mudar minha caminhada Pra agradar você Desde moleque Eu sou teimoso Duvida pra ver Que eu faça essa porra Brincando Duvida pra ver E ela me pergunta Por que que eu fumo tanto? Quase nunca respondo Tô sempre de canto Vem me falar de amor Amor Amo o que eu canto Brincando com a dor Só mais um gole pro santo Coração gelado não Muito menos trancafiado Sem coração Sem alma Rum Embolado Hoje que cê conhece Meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns pux Dá um gole Que faça mulher Vão embora E você só Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns pux Dá um gole Que faça mulher Vão embora E você só E você só Você quer visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar mais na mochila, da minha novinha Com balão na orelha, eu vou pra minha missão Antes com a oração, eu não posso falhar Na minha cama, ela dança muito Com uma faixa, tô contando lucro Eu sou de raça, meu coração é puro É a minha bandeira, eu não fico simbrando puro Ela está forte, contando dólar Eu fiquei muito mais forte na minha gostosa Ninguém entende a cabeça de um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe nessa batalha Um pouco fraco, não é meu coração Na minha cabeça, eu carrego meus irmãos Pela minha mãe, eu entrego minha vida Isso quer ser a visão de criar Mas isso quer visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar mais na mochila, da minha novinha Com balão na orelha, eu vou pra minha missão Antes com a oração, eu não posso falhar Agora toda quer sentar pra mim O baile todo, canta cabelinho Me diz onde tu tava, quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Ninguém nem cumpria nada A marca que eu sempre fui pão Hoje me patrocina Minha prioridade É o crime, a família E nos comete a bola O playboy ficou de exemplo Pra nem feitinha que se envolve Pai tesão sem cento Dinheiro não me faz Mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Tem bala do Rio de Janeiro E só de olhar eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta e não deixa astro Nós que garante a paz E o lajeiro A favela me deixou sagós Sou PPG Quando a pane me deixou cheiroso É que final de semana tem baile no morro Ofa Meu coração levou porrada e nada bala Me sinto tão frio Igual Antártida Viram é marola no medido dala E ela vê Junto com as amigas Faz homenagem depois da aula Se quer visão de querer Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Na minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes do coração Eu não posso falhar Eu não posso falhar Eu não posso falhar Puxa filho Só pra você Só pra você Eu tô disposto Larga esse jogo por você Não faz isso comigo Eu não sei o que fazer Pode apostar em mim Eu não vou machucar você Não liga pras fofoca Eu só quero agradar você Então tá, vamos conversar Isso é sobre mim Não sobre você Já dá pra parar de me apontar Você quis brincar Eu vou ensinar você E ela passando na minha frente É uma delícia Descubro de Nike Descubri que tá skatista Por cima da cama É verdadeira adrenalina O abelha e a fera Acho que a gente combina Eu tô disposto Larga esse jogo por você Não faz isso comigo Eu não sei o que fazer Pode apostar em mim Eu não vou machucar você Não liga pras fofoca Eu só quero agradar você Vamos dar um rolazinho no shopping Paraná, Louis Vuitton Pegar uma peça que é top E só as amigas Todas elas querem ibope Querem tá do lado Porque o chefinho deixa forte Abre o teto solar Pra você ver essa paisagem Camincan com olhando Pra praia no fim de tarde Paramo na rola Princesa te trouxe um link Pode beber princesa Eu prefiro whisky Eu tô disposto Larga esse jogo por você Não faz isso comigo Eu não sei o que fazer Pode apostar em mim Eu não vou machucar você Não liga pras fofoca Eu só quero agradar você E aí Dentro da Audi Q3 Mais uma vez Eu não consigo entender O que que essa diabo fez Manda mensagem pra ir ver Pra fuder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que assim Desde que eu te vi na barra Marquinha de fita Toda bronzeada Que delícia Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respira E no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respira E no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Disse que não quer me ver com nada Mas se ela me viu o coração dispara Cara de santinha sentando é malvada Sábio tá na pista Ela joga e não para Hoje eu quero vivo Se descer na minha frente Que essa maquinha de fita Preta afrodisica Entra na BM Nó de giro É o supremo Fazendo trabalho lindo Basturado e frio Levando a vida na fé É o pose da mulher Elas querem se envolver com o pesito Fazendo acontecer Perigo e prazer Elas querem brotar No meu queijo Vê se não confunde um romance com aventura Só porque transamos a luz da lua Vira a luba cuja noite é sua Prende, traga e puxa Fuma esse balão que é da bruta E se falta Ai calica Eu bolando ela faz magia Perigosa Calculista Quero ver a cor da sua calcinha E se falta Ai calica Eu bolando ela faz magia Perigosa Calculista Quero ver a cor da sua calcinha E aí Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respira Puxa o chuveiro Puxa o chuveiro Ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Olha essa bagunça que ela fez na cama Isso aí que eu não vale o nada Largo o chuveiro Largo tudo pra poder ficar comigo Já conversando Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco ou neurótico e possessivo Me deixei Me deixa a vontade Quero liberdade Sou livre pra voar Vou te ligar Se der saudade E quando a gente trans Corpo quente tipo fé Tu me beija e me arranha Viciei nessa mulher Minha Fala que tu é minha Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinhas É pra mim que tu rende quando tá na minha cama Dimeu no meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver ela na cama Da aula Deitada, pelada Bebendo, vi, fumando cigarrinho de palha É pele, entrou pra academia agora Não sei porque se tu já é gostosa Mostra foto pra me provocar Quero me instigar Me faz esse umbe Sabe que eu não valeu nada Uh, uh, uh Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Uh, uh, uh Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer Disse que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda quando tá puta comigo Bandida gosta da minha pegada de bandido Desapegado, tô correndo de compromisso Ando ocupado e quando eu tiver tempo eu te devo Sexo selvagem Tapa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando da alas Não tenho tempo pro seu tempo Basta entender Por mais que eu fique com outro E sabe que eu não valho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o rio Então não fica de pirata Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Lembro da gente fazendo vaquia e comendo pão que o diabo amassou Hoje nós vivemos de trepa Faço esses versos maneiros e também faço show Ano passado eu perdi vários mano Esse ano no máximo vou perder, vou Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Só rock Tô de cordão de tiara e de cabelo louro Mãe, tô descendo pro show Sempre volto com o tesouro Só que eu me sinto sozinho já nem sei quem eu sou Se eu tocar tropa me sinto intocável Nós sempre protege o outro Dois de mim em crise Lembro de quem botou fé Também de quem me zoou Sempre rimei sobre donos Sessenta mil seguidores Vários me odeio Eu prometi que eu só falo de Glock Quando o Yuri saí da cadeia Mas se eles quiserem falar de flow A coisa vai ficar feia Ribbo no raga, no funk, no trap, no boom-bap Ou hip-hop na velha Me sinto caro que nem Brabovic Voando baixo no campo de ataque Tchau fundo sempre que nem o Titanic Essa caneta eu comprei no Iraque Ontem o tsunami dos bandidos chique Falamos pouco mas tamo em destaque Acho legal se o teu verso de crime Sei que nem tenho o aval do tafak Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando caralho Mas joa amassou Hoje ela vem me procura falando RDC tá lindo meu doce mudou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos Mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Sou rocker Ouço falarem que esforço Vence o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível meu bem Mas eu tento Gravo a ponto do PC da teto Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o branco é mais difícil Que o N da cor fala que é maluquice Vou lançar o alb e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Vou falar mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vice E de ter tudo na mão muito fácil Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando caralho Mas joa amassou Hoje ela vem me procura falando RDC tá lindo meu doce mudou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos maneiros Também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Sou rocker Sou dado perigoso Média vem trepido Vim de mar pro seu gosto Vivan vive a vida Vim que tu no jogo Mas safa neblina Sabe que eu sou Maestro no ritmo Eu tive que fazer uma jogada arriscada Tipo o leão da montanha Eu deixo a minha fé brindada Eu tive que provar muito além das palavras Depois da tempestade Eu chego aonde eu não tava Sabe que eu sou Maestro no ritmo Fala quem que ritmo Pra piscar o goro de timão Sei que isso tudo não te acabará Deixarei de viver Não é possível a minha boa vontade Vou gostar de você Se eu considero uma mina de só Você já sabe o porquê Você é uma louca de se envolver Nunca satisfeito com nada Tudo mais eu tenho Eu quero mais Não vou te saco, meu nome não paga Todo mundo diz Não sei do meu fai Rede social, revista jornal Um saldo na com, um milhão de reais Eu conto não ter dois amigos leais Tropa do B3, minha mãe e meu pai Tudo sabe quem eu sou Maestro no ritmo Fala quem que ritmo Mais uma vez O cabelinho descer Sabe que eu sou Maestro no ritmo Maestro no ritmo Fala quem que ritmo Pra piscar o goro de timão Mano, faço é deixar de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro pensando em gastar Se você quer grana trem Joguei no copo com o dan Beat só gosta de fend Chameu pra ela na hand Mano, faço é deixar de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro pensando em gastar Se você quer grana trem Joguei no copo com o dan Beat só gosta de fend Chameu pra ela na hand Mas olha essa situação A gang da milhão Você tá falando muito Mas não tá fazendo não Não para meu bem Queixo na bag da fend Esse nego não compreende Não dá pra colar com a gente Nível de inspiração Mano, flow Essa bicha não para Quem desce pra mim Pra ser mensagem Puta de puta Eu tô pra colar no switch Fazer hitzim Várias minas são no meu camarim Sei que nenhuma delas são reais Me perguntam o que cês quer de mim A gloquinha tá no cotidão Passo pra trás Ei, nego, calma, calma, calma Cê tá ligado que eu sou diferente Eu sempre fui avançado Mano, eu deixo de lado As pessoas que não querem pra ver Virou moda, mano, fazer dinheiro Por isso eu resolvi fazer também Nunca acompanhou o meu trabalho Hoje que eu tô alto Mano, faço é deixar de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro pensando em gastar Se você quer grana trem Joguei no copo com o dan Beat só gosta de fend Channel pra ela nem rei Eu tô bem acostumado com a fama Confesso que ela me ilude Mas nunca me cega Mantendo os olhos abertos Eu tô protegido contra toda inveja Olha pra mim Como eu tô agora Você não aguenta comigo Melhor parar O dia inteiro tá nas horas Derrubar seus amigos Melhor parar Esses fake's não aguentarão Quando eu passar com os placos na mão A inveja te detesta Eu peguei que cê não bate de frente Sabe que ela só quer fend Falo nada, cê se ofende Sente Olha esse drip da roça que eu trouxe pra gente Sempre que tô com duas manas tu sabe que esse clima fica valendo É bola bunda em mim Sabe que eu curto jeitinho Diamante tem pra gente Mas eu quero vejar outros dentes O brilho do seu olhar combina com o patek As 5 da manhã você liga Não me esquece Vim de ficar na corrente Investi na dama só pra ver se a água tá brilhando E porque pra gente Gato, fica bem, eu tô fazendo essa grana já Eu peguei essa visão Dei de dó de na função Somos amigo da vida e depende da música no coração Eu me sinto livre hoje em dia Da música é minha vida Eu agi na cautela, meu bem Não foi fácil enjoar de baumente Eu tava na minha casa muito bolado Com esses mano que querem me tirar do tempo Fiz essa faixa pra passar visão Palavras que incentivam me passam emoção Desde pequenininho Eu não sabia que ia ser rico Não seria mais um em um milhão Só canto verdade Bem na minha música Eu falei que ia contar o cifrão Pate cabelo e espera Esse bicho é calmo Se a música é academia Suplementa o talento Explodo neurônios Tem movimentos errôneos Que é drip nós tem Eu vim da roça neném Ninguém pra me ajudar Quando supresse todo mundo tá lá E bagulho estranho se tu é reapontado Tu joga certo mas tu sai pelo errado De cinco pontos pra comprar meu calçado Já fiz o bem e faço money rain Duva de vez pra quem sempre tava do meu lado Hoje eu sou um cara rico Eu pulo e dou bloco pra quem faz fuxico Eu boto minha alma e de cabeça em vigo Eu fui ganancioso e me derrota Eu sei lá embaixo Quando de repente bate uma ideia na cabeça De canta pro mundo Viciar milhar Ajudar minha família Não quero que esqueça Que eu sempre foi moleque bom Ninguém abraçava mas eu tinha o dom A lei da volta funcionou Agora tua família tá escutando meu som Tamo fecha do lado a lado Aproveito o momento Esqueci o passado Teto dó de rede Só tem like brabo Vivemos bem Mas já fomos renegados Garanto que minha coroa Tô orgulhosa de mim Tudo já vingou no fim Faço pelo amor Mas também quero um troco de jeans Tá melhor eu tô afim Meu nome espalhado nessas redes Eu escondido no sub-mundo Aconselhando meus manos Sempre o dedo cruzado Fecha prato Chapado na sala Abro meu zíper A mina se cala Uma dúzia Eu só encho de bala Tira a blusa Só a gente não fala Yeah, yeah Pode descansar Me renovar Desenrolar E queimar mais um Só a chama Vou aceitar Me arrumar Parte na função Vou te buscar Seu celular Só vai rolar Nessa ligação Se quer ficar louca Realmente só pegar Caraca, eu sou quem? Eu não conheço vocês Então bate continência Vindo a sujeira, meu bem Limpeza pra minha gente Meus manos sempre na frente Fala na cabeça De quem tenta me atrasar Nosso nome tá rodando Pega os placas e vai contando Todo contato que eu tenho Me ligam me perguntando A fórmula do meu plano Vou te falar um pouquinho Talvez mude sua vida Ou talvez nem nada Sempre se sou por amor Hoje é só consequência Da casa lotada Mandei desculpa também Tu já sabe Eu vim da roça, meu bem E por lá eu nunca vi um estudo É por isso que eu pensei desistir Então se joga na pista Começo a gente se vira Vai pra frente a estrutura melhor E aí vamos ter vida rica Não espere o momento certo Pois não tem momento pra ser um fracassado Um artista sempre tem a forma Ele faz a arte até ser teu quadro Sabe com os manos que me apoiaram O DJ cê deixou bem reguado Voa moleque Ah, ah, quase chegando no escravo Quando faço eu deixei de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro pensando em gastar Se você quer grana tem Joguei no copo com o dan Beat só gosta de fende Channel pra ela nem rende Mano, posso eu deixar de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro pensando em gastar Se você quer grana tem Joguei no copo com o dan Beat só gosta de fende Channel pra ela nem rende Gasto dinheiro em pés Não confio em nenhum banco Ela senta em mim Não confio em nenhum banco Tô de Nike vestindo meu manto Bebendo whisky de canto As pedras no caminho Coloquei nas minhas joias Tô brilhando tanto Impossível de ignorar Do palco agitando a party Dreads balançando tipo raça da party Eu tô dando a pior aflito Não corri suando livros Hoje ela me liga falando Que eu tô cada dia mais bonito Lindo, yeah Agora chegou minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei pra ela esqueceu Esquido e bundão já basta o dela Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mami Na aula e cústio Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mami Na aula e cústio Yeah, fazer grana é o hobby E o deles é falar de nós desde hoje Yeah Mas se eu piar com o meu bonde Cês vão amarelar tipo eu moço Vou lançar a nova onda São vários clones E quem mais fala mal É quem mais consome Tá ligado que a inveja é o pior mal do homem Tá com o meu nome na boca E o meu som no fone Esses manos sempre testam Minha paz Esses manos sempre testam Minha paz Cê tem zero o fundamento É que é tratar comigo Se depender de mim Você vai tratar sozinho Porque eu Só sei correr Atrás do mano Fiz um show Ontem Taquei Fogo na party Yeah Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mami Dá aulas e cústio Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mami Dá aulas e cústio Mãe sem sal nunca curte Baby só quer me seduzir Ela tipo use e abuse Fechou de batom Minha peita da beauty Matando a cena Sem rostros Fiz dez mil sem gastos Falo três línguas apenas Português, inglês e fracos Eu digo pé Engels Grana na conta Pra mim e pros meus Nada me assombrar E eles dizem é você duvidei Cê pode acreditar, não duvido mais Hoje a vida já sorriu pra nós Mas nunca vou esquecer que há um tempo atrás Fala na pior aflita No corre suando litros Hoje ela me liga falando que eu tô Cada dia mais bonito Lindo, yeah Agora chegou minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei que ela esqueceu Esqueci de bundão já abaixo dela Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mami Dá aulas e cústio Oh, é fogo na party Gelo no pulso Oh, sentando essa mami Dá aulas e cústio Yeah Senhor, eu sei que eu sou pequeno e fãs Falei ou então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estreita E não vai ser fácil Mas vou caminhar Oh, pai Me diz que esse choro não é duradoura Amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Mas das vezes que me olham no espelho Não sou mais aquele menino bom Ai que saudade Quando a maldade era brincar de polícia e ladrão Subia a muro, pulava as casas E sempre queria o papel do vilão Não compreendo esse louco mundão Desigualdade, ódio e ingratidão Só te peço um coração Igual ao teu meu mestre Que sabe amar, perdoa, cristalina Igual água pura e transparente Seja feita a sua vontade Mas tem piedade Se for inconsequente Então as vezes a vida obriga Optar por caminhos que a gente não entende Sempre ouvi minha mãe falar, vigia Que esse mundo é cruel, não sabia Vou crescendo e aprendendo Que nem nas sombras confia Ó pai, me ensina a caminhar pra me guiar Pois sou fraco sem sua companhia Me faz forte assim como o Davi Que derroto golias E não deixa morrer meus planos Nem meus sonhos A meta de vida Sofrimento causa um dano Cicatriza todas as feridas Faço o choro durar uma noite Alegria, prevaleça o dia Afastando das mais energia Livrar todas as periférias Que sobrevivem na covardia Chacinas, inocentes sem vida Mas ainda crê na melhoria Que pregam no Senado e em Brasília Quantas vezes por causa da cor Foi o motivo daquilo que me constrangia E a mente é forte, a carne é fraca Eu já dei de cara com o fim da minha vida Mas sei que me conhece tão bem Tão bem Mas sei que me conhece tão bem Tão bem Como ninguém Senhor Eu sei que eu sou pequeno e falho Então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estrita E não vai ser fácil Mas vou caminhar Oh pai Me diz que esse choro não é duradoura Amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Tchau 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 Tchau